oi galera começando mais vídeo aqui é é que nós podemos fazer aqui para deixar a sua live salva no ato e para outras pessoas verem vamos lá ver vocês vão entrar as configurações depois canal e vídeo depois a gente vem aqui em transmissão desce um pouquinho e aqui nós veremos o salvar transmissões automaticamente o prime fica até 60 dias é então nós deixamos essa opção ativa certo pode deixar essa opção ativa também vai ficar salvo até sua próxima então como tá dizendo aqui tudo certo pode também deixar desativada vai deixar salvo da mesma forma não galera é só isso mesmo é o vídeo do canal deixe seu like para fortalecer eu ajudei qualquer dúvida pode comentar que eu vou tentar ajudar o máximo certo abraço